Ah, tem um que eu acho que é um filhotinho, parece menor. Eu acho que é uma família, parece que o grande é um macho. O outro é a fêmea e o outro é um filhotinho. Dizem que eles ficam conversando, né? É, eles fazem uns gritinhos bem fininhos, né? Deve ter mais, eu acho que não. É, mas acho que esses aí são uma famíliazinha. Não, deixa eles comerem. Ai, passa bem devagarzinho. Olha só o maior que ficou, os outros caracomitos. Olha só o que ficou aqui, né? Saber que na porta de casa, tá chamando os filhotinhos dele, ó. Pois é, o outro chegou dando um gritinho, tava se comunicando. Tá pronto, chamando aqui. Vai ganhar uma banana pra eles comerem. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.